Essa é a polia Protraxion da Petson, ela é uma polia bloqueadora de alta eficiência. Essa é a segunda geração da polia, hoje a Petson já está com a terceira geração da polia Protraxion. E ela tem um detalhe bastante importante nessa polia. Ela tem uma mobilidade nessa parte aqui do eixo, ponto de conexão da polia com o mosquetão, que ele é móvel. Bastante gente, às vezes, que não conhece sobre inspeção de equipamento, acaba se confundindo um pouco com relação a esse ponto. Então isso aqui é feito com o objetivo de que, quando você tem carga na polia, colocando tração na polia, esse movimento do eixo é uma trava adicional para evitar que a polia seja aberta. Então com essa polia sob tensão, mesmo apertando o gatilho amarelo, aqui de abertura da polia, você não consegue fazer a placa lateral da polia abrir quando ela estiver sob tensão. Então isso aqui nada mais é do que um sistema de segurança a mais do gatilho da polia. Nesse modelo, você pode usar a polia dessa forma, sem a necessidade de ter um mosquetão aqui embaixo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto